Doutor, doutor, abra a porta, doutor, por favor, doutor, doutor, abre a porta, por favor, doutor, doutor. O que está fazendo aqui? Na primeira vez eu também quis fazer besteira. Não adianta, menina. Me deixe. Foi a casa dele? A porta estava fechada, não é? Agora ele vai desaparecer até sua família ir embora, filho da mãe. Depois volta a te apestrar. Não quero ver ele nunca mais. O que vai fazer? Se matar? Não sei. Deixa de bobagem. Venha comigo.